Eu fico pensando em nós dois Cada um na sua estre E tudo que tenho e sou Vem de tua mão, Senhor, que se estende Sei que você pensa que passa e vai Só transas Coisa linda Vou onde você está Não precisa nem chamar Pois Deus me fez realizar O sonho de encontrar você assim Tão sublime o teu olhar Tchau Tchau